Música Olá, muito bom dia! São 10 horas e 56 minutos a partir de agora. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para Parintins, Tefé. Você que nos assiste na região metropolitana de Manaus, Careiro da Vázia, Careiro Castanho, Manaquiri, você que está pertinho da gente aqui em Iranduba, Alô Distrito do Cacau Pireira, Manacapuru, toda a região metropolitana, onde o Sinal da TV em Tempo chega, está ligado em mais uma edição do programa da comunidade. Um ótimo dia para você da capital, um excelente dia para você do interior. A partir de agora vamos fazer juntos uma grande rede de informações para as comunidades. É por isso que além de dar o nosso bom dia, a gente divulga os nossos contatos. Os telefones do agora já estão na tela para a sua participação. 10 horas e 57 minutos. Nossa equipe de produção já espera o seu contato pelo 3307-3951 e 3307-3952. Além, é claro, do nosso número do WhatsApp, o 8116-3529, sem esquecer de colocar aquele 9zinho antes, que é para conseguir fechar o contato com a gente. Você que está aí do outro lado, obrigado pela sua audiência. Fique ligado na edição de hoje do Agora Impresso, está aqui na minha mão. Na câmera e na imagem do meu querido amigo direto, das bandas do Juruá. Ele que vai fechando e mostrando para você a edição de hoje. A edição azulzinha do Agora Impresso, que o Cristiano Loureiro coloca aí no geral para você acompanhar. Desde cedo nas bancas, em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o Agora Impresso vem azul na primeira página, edição de número 1060, por apenas 50 centavos nas bancas desde muito cedo. O Maurílio vai mostrar, aliás, o destaque da página... Vem comigo aqui, Maurílio. Destaque da página, oito páginas de esporte, que também é destaque hoje no programa da comunidade, falando sobre o nacional e sua estreia na Copa do Brasil. É um dos destaques que a gente traz no programa de hoje e que você também acompanha aqui no Agora Impresso. Na câmera do seu Carlinhos, com as imagens do barbudo, mais feliz e saudável da televisão brasileira. Eu agradeço a sua audiência e chamo o seu Carlinhos para dar um bom dia especial. Afinal de contas, está chegando o grande dia, seu Carlinhos. O dia em que você vai participar da Saga do Calvário, não é? Bom dia, meu amigo Carlinhos, tudo bem? Ele está ali preparando. Mostra a preparação do Carlinhos. Bom dia, tudo bem, Carlinhos? A barba está cada dia maior, né? É, está chegando a hora, está chegando a hora já. Deixa eu te dar uma ajuda aqui, dos universitários. Pronto. A barba está maior, rapaz, está bonita essa barba. Deixa eu ver aqui. Rapaz, é uma barba consistente, né? É, é porque está chegando a hora, né? Da gente relembrar e reviver a paixão de Cristo, né? Essa paixão que Jesus teve por mim, por você e pela humanidade, né? Exatamente. Ele já deu a vida por nós e somos nós dar essa vida por Jesus. Como? Por mim, pergunta e o telespectador que está nos assistindo agora. A gente dá essa vida, esses 40 dias que nós passamos, é para nós desligar um pouco o que o mundo nos oferece, né? Não, só relembrar, né? Como é que está a atividade na paróquia? Você sabe que hoje de manhã teve a Missa dos Santos Olhos na Catedral Metropolitana de Manaus. É importante, é o óleo da consagração que faz parte dessa missa solene. E como é que está lá na paróquia a programação para a Semana Santa? Como você acabou de relembrar, né? Teve a missa e a renovação dos sacerdotes também. Eles renovaram os votos deles que fizeram, né? E também... Tem programação especial lá na paróquia? Hoje tem a programação às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite, né? Às 19 horas, a Missa do Lava Pés, com o nosso padre Antônio José, onde ele vai reunir com os 12 sacerdotes, quer dizer, 12 discípulos, né? Para lavar os pés dos... Já convida, convida todo mundo lá da paróquia. Eu convido você, comunidade do Bairro da Redenção, Bairro da Paz, Iléia, Santo Dumont, né? A você fazer parte dessa missa do Lava Pés, onde o nosso sacerdote vai relembrar aquilo que Jesus fez na sua humildade, né? Aí amanhã, também, às 3 horas da tarde, né? Às 3 horas da tarde, vai ter a Missa da Cruz, onde Jesus também, o povo, vai beijar a cruz, né? Está tudo preparado, então? Tá. Sucesso lá, viu, Carlinhos, na programação. E no sábado, no sábado, 8 horas da noite, às 20 horas da noite, a Missa do Fogo. A Missa do Fogo, aquela missa que tem duração de 3 horas, porque começa do Antigo Testamento... Vamos fazer assim, ao longo dessa edição, a gente ainda vai falar de uma série de programações da igreja, aí você vai me atualizando, tá bom? Então, ok. Combinado desse jeito? Manda aquele beijo, Bodó, pra quem está assistindo você em todas as zonas da capital, que se amarra no seu Carlinhos. Esse beijo vai pra você que está nos assistindo agora, porque esse programa é um programa sério. Um beijo do Bodó, do seu Carlinhos Barbudo. O único Bodó Barbudo da televisão amazonense, você de casa, muito obrigado pela audiência. A partir de agora, destaques, informações, você que se liga na TV em tempo, fica ligado também naquilo que é notícia, hein? Na capital e também no interior. Vamos primeiro chamar informações que dizem respeito a destaque aqui do programa da comunidade, a rota do tráfico de drogas, a polícia faz o mapeamento das entradas de entorpecentes pela região metropolitana de Manaus. E investigações apontam para a atuação de facções criminosas em Iranduba e também em Manacapuru. O programa da comunidade também traz informações sobre a segurança da navegação. Um navio com tecnologia de ponta deve ajudar no trabalho de monitoramento das hidrovias na região amazônica. O programa agora traz ainda, infelizmente, morte no batalhão. Polícia investiga a possível morte por suicídio de uma soldada do batalhão ambiental no Tarumã, zona oeste da capital. E ao longo desta edição, a equipe do programa agora vai trazer detalhes sobre esta situação investigada desde cedo. E direto da comunidade, moradores do Prozamim da Cachoeirinha reclamam das condições do esgoto no local. Sem tratamento, os resíduos causam transtornos a todos os moradores desta região da zona sul da capital. E no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o programa agora traz informações importantes dos movimentos sociais que lutam pelo direito da pessoa com autismo. Obrigado pela audiência. A partir de agora você liga, participa, denuncia. O programa da comunidade já está no ar. Música